E nesse fim de semana foi confirmada a morte daquele jovem que havia caído num buraco, vocês lembram? Lá próximo ao hospital Azambuja, em Brusque, foi na semana passada, quando o carro dele caiu nesse buraco, nessa cratera. Ele havia se afogado, as pessoas conseguiram retirar ele do carro, ele foi encaminhado para a UTI, mas não resistiu. Faleceu na última madrugada, de sábado para domingo, e realmente é mais uma vida que se foi em função da chuva, né? Porque ele cai num buraco, onde a informação que nós temos, que não estaria devidamente sinalizado, e o carro ficou submerso. Antes, o condutor de uma moto também já havia caído nesse mesmo buraco.